Oi amores, tudo bem gente? Hoje eu tô aqui com o primeiro vídeo do ano. Gente, esse vídeo eu já gravei duas vezes, na primeira vez que eu gravei ficou horrível o áudio, eu não sei o que aconteceu e agora eu tô regravando pra vocês, mas enfim, tá valendo. Queria muito começar esse vídeo falando pra vocês que a partir de hoje a nossa programação no canal vai ser de domingo, quarta e sexta, tá? Esse ano eu resolvi fazer umas alterações, eu quero começar a postar de manhã, então os vlogs vão ir pro ar na quarta e nos outros dois dias de vídeo eu vou fazer vídeos aleatórios. Então eu espero que vocês estejam comigo de novo nesse ano, eu tô com muitas ideias legais, quero trazer muita coisa boa aqui pro canal, então eu espero contar com o apoio de vocês pra mais um ano. Quero muito fazer esse canal crescer esse ano, então vamos deixar muitos gostei nos vídeos, deixar muitos comentários, se inscrever no canal, compartilhar, pra gente trazer gente nova pra cá. Então, nesse vídeo de hoje eu quis trazer pra vocês as minhas metas pro novo ano, na verdade o que eu quero fazer diferente em 2017. Antes disso eu quero pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, no Instagram e no Snapchat. Caso eu não consiga postar os vídeos nas datas que a gente combinou que vai ser de domingo, quarta e sexta, eu vou avisar vocês lá no meu Insta Stories, que é no Instagram, tá? Que é arroba Pampuertas. E aí no meu Snapchat, que também é Pampuertas, que aí fica mais fácil, a gente se comunicando. Também caso eu precise dar ajuda de vocês pra uma enquete, perguntinhas, enfim, eu tô com muitas ideias pra esse ano. Anotei aqui as minhas metas e objetivos, eu vou contar pra vocês um pouco do que eu quero preparar pra esse ano. Eu tô sentindo, assim, que o ano de 2017 vai ser o meu ano, gente. Porque eu quero fazer acontecer muita coisa, então eu acho que vai dar tudo certo e eu quero deixar registrado aqui, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui já junta com a segunda coisa, que é praticar atividade física e melhorar a minha alimentação. No ano passado e nos outros anos, eu sempre colocava assim, tipo, emagrecer 10 quilos, emagrecer 7 quilos. Gente, essa pressão nunca funcionou pra mim. Pra esse ano eu resolvi mudar o método. Eu não quero simplesmente subir na balança e falar, nossa, eu emagreci 5 quilos, sabe? Eu quero estar me sentindo bem, eu quero estar me sentindo disposta. Eu quero vestir uma roupa, me olhar no espelho e falar, nossa, que legal que ficou essa roupa. Eu quero ter energia e ter disposição pra brincar com a minha filha. Então, esse é o meu objetivo. E tem 3. Ler mais livros. No ano de 2016, eu li alguns livros relacionados à maternidade. Eu foquei muito nisso, sabe? E agora, pra esse novo ano, eu quero ler livros mais, assim, de entretenimento mesmo, sabe? Livros divertidos, livros de romance, de suspense. 4. Assistir mais séries. Gente, antes da minha vida nascer, eu era louca por séries. Tipo, eu passava o dia assistindo séries. Era uma coisa que me fazia muito bem. E eu tô sentindo muita falta, gente. Eu parei de assistir séries, assim. Eu tô me sentindo muito desatualizada, sabe? Então, eu quero voltar a ver minhas séries. Aliás, se vocês tiverem dicas, deixa aqui nos comentários. Uma série legal que vocês estão assistindo. Eu acho que ter um momento do dia pra assistir séries é uma coisa que vai desligar minha mente. Que vai deixar mais relaxada. Então, eu acho que vai me fazer muito bem. Eu quero muito voltar a assistir séries esse ano. Quero pegar uma das séries pra assistir com o Dretti. Que também era muito gostoso quando eu fazia isso com ele. Próximo item. Fazer mais atividades com a Mia. No ano de 2016, eu me dediquei muito à Milena, vocês sabem. Eu não me arrependo nada disso. Eu vou poder dizer que eu curti muito a minha filha. Muito. Só que eu senti falta de fazer atividades com ela, sabe? Ela tem uns brinquedinhos lá. Então, normalmente eu lia livrinhos com ela. Brincava de boneca e tal. Mas eu quero fazer atividades, assim. De massinha, pintura. Eu tô sentindo muita falta disso. E agora que ela tá numa fase mais legal, que ela tá com quase dois aninhos. Um ano e oito meses. Eu acho que já dá pra ela curtir mais essas atividades, sabe? Ela ama quando eu participo das brincadeiras dela. Então, acho que vai, além de estimular bastante, ela vai gostar muito, muito. Sexto. Me aproximar mais de Deus. Eu sou uma pessoa muito apegada a Deus, assim. Sempre orei muito. Desde que eu sou pequena. E eu trago isso pra Milena também. Desde que ela nasceu, a gente faz oração antes de dormir. Ela já até sabe orar. Então, sabe? Eu quero agradecer coisas simples, assim. Coisas simples do dia a dia. Eu quero estar sempre conversando com ele. Separar momentos do meu dia pra conversar com ele. Quero trazer o dread também. Pra juntar a família, a gente fazer uma oração juntos. Deus já tá muito inserido na minha vida. Na vida da minha filha. Na vida da minha família. Mas esse ano eu quero trazer ele ainda mais. Sete. Me dedicar mais ao trabalho. No ano de 2016, eu não me deixei que eu trabalho. Claro que eu postava bastante coisas pra vocês. Mas eu deixei muito a desejar. Eu tenho muitas ideias. Muitas coisas que não saíram do papel. Então, eu quero que nesse ano eu quero fazer acontecer, sabe? Eu quero colocar ideias novas aqui no canal. Quero trazer vídeos diferentes. Eu quero trazer mais vídeos de culinária. Porque eu amo cozinhar. Eu quero fazer esse canal crescer mais. Tanto é que em 2016 eu não alcancei o meu objetivo em número de inscritos. Mas, assim. Eu tô muito feliz com o meu público. Que é um público muito fiel. Mas a gente quer trazer gente nova também pro canal, sabe? Então, eu quero me dedicar mais nesse ano de 2017. Ao meu canalzinho. Que eu amo tanto os meus seguidores. Eu quero tá mais junto com vocês. Fazer mais hangout. Postar mais no Instagram. Postar mais no Snap. Seguir uma linha certinha de postagens. Então, esse é meu objetivo. Oito. Aprender a editar vídeos. Esse é um outro item que vai me ajudar no meu trabalho. Porque, assim. Vocês sabem que é o Dredd que edita meus vídeos. Eu amo o toque dele na edição. Então, eu quero que ele continue editando. Porque, assim. Ele tem um olhar. Eu acho que ele nasceu pra editar vídeo. Gente. Tipo. Ele edita vídeo muito bem. É o meu ponto de vista. Então, eu quero que ele continue editando os meus vídeos. Mas eu preciso aprender a editar vídeo também. Porque eu quero, pelo menos, fazer o básico pra ele. Sabe? Cortar erros. Enfim. Eu quero tentar fazer o básico. Porque aí ele consegue... É o tempo que ele tem. Focar mais numa edição diferente. Uma edição legal pra vocês. E também pra ele ter um tempo livre pra ele, né, gente. Porque ele tá tão focado aqui no canal. Coitado. Ele trabalha de dia. Chega do trabalho. Fica editando vídeo. Então, eu quero que ele tenha um momento pra ele. Nove. Cuidar melhor das unhas. Eu juro por Deus que eu acho que em 2016 eu fiz a minha unha umas três vezes o ano inteiro, gente. Eu vacilei muito com a minha unha. Tanto do pé quanto da mão. E esse ano eu quero mudar. Eu quero cuidar das minhas unhas. Cuidar da minha sobrancelha. Do meu cabelo. Eu não posso nada nele. Então, eu quero hidratar mais. As minhas unhas eu quero deixá-las grandes. A do pé também. Enfim, eu quero pelo menos um mês. Uma vez por mês ir na manicure. Pra ela deixar a minha unha bem bonitinha. E eu ir mantendo em casa. Porque também pagar manicure toda semana não dá, gente. É muito caro. Ainda mais esse ano que meu apartamento vai entregar. Então, sem condições. Outra coisa que eu coloquei aqui. Cuidar mais da Juju. A Juju sempre foi muito mimada. Na verdade, todos os cachorros que eu já tive na minha vida sempre foram muito mimados. Porque eu mimo muito. Tipo, eu trato que nem filho mesmo. A da Juliana, ela é um cachorro muito independente. Então, assim, ela não é aquele tipo de cachorro que vem te pedir carinho. Que vem te fazer carinho. Você precisa estar o tempo inteiro indo até ela. Pra poder curtir ela. Porque senão ela não vem até você, sabe? Ela é muito assim. Ela tem um gênero muito forte. Esse ano com a Mimi, assim, eu acabei não tendo muito tempo pra ela. Sabe? Às vezes no dia eu ia dar um beijo, um abraço. Mas assim, era muito pouco. Eu gosto muito de curtir a Juliana. E eu gosto de acarrar ela. De ficar o tempo inteiro abraçando, beijando, dormindo, de conchinha. Eu sempre fiz isso com ela. Os cachorrinhos, eles vivem tão pouco tempo com a gente. Então a gente tem que aproveitar cada segundo com ele. Tirar carta. Gente, esse tava no meu objetivo do ano passado e eu não fiz. Então, pra esse ano vai voltar. Vocês vão ver, gente. Desse ano não passa. Eu preciso de ter carta, gente. Porque eu vou pro apartamento. E o Dred vai trabalhar. Eu vou ficar sozinha lá. Sabe? Eu preciso ter essa autonomia. Décimo segundo. Me dedicar mais ao meu relacionamento. Gente, isso é uma coisa que realmente eu preciso. Porque depois que a Mimi nasceu. Eu não consegui dividir o meu tempo de relacionamento e de mãe. Sabe? Eu sempre queria estar muito com a minha família inteira. Tipo, o Dred come mi. Eu não queria abrir mão nem de um nem de outro. E eu acho que pra um relacionamento você precisa ter um tempo só do casal. Nem que seja ir dar uma volta no shopping e tomar um sorvete. Ou ir pegar uma sessão de cinema num sábado à noite. Sabe? Então eu quero muito conseguir fazer isso esse ano. A Milena tá numa fase muito, muito melhor pra eu conseguir ter essas capulidas. Assim, eu quero muito começar a curtir mais o Dred. Ter um tempinho mais só nós dois. Acho que vai ser muito importante pro nosso relacionamento. Levar a Mina Disney. Gente, eu quero muito levar a Milena na Disney. Eu fui na Disney no ano que eu estava grávida da Milena. Meu Deus do céu. Aquele lugar é mágico. Aquele lugar é de outro mundo, gente. Aquele lugar parece um sonho. Tudo é mágico. Eu quero muito levar ela com a cidade que ela tá. Pra ela enxergar aquele mundo com os olhinhos que ela tá agora, sabe? Pra ela imaginar as coisas nessa idade que ela tá agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente tem... Os planos estão praticamente certos que a gente vai. Eu vejo vlogs da Disney. Esse dia eu estava assistindo o da Nina. E eu assisti com ela. Ela via o Pateto, o Mickey, a Minnie. Ela ficava doida, doida. Ela gritava de alegria. Então eu imagino ela lá, sabe? Vendo os personagens ao vivo, abraçando, beijando. Gente, eu acho que ela vai pirar. E eu vou chorar a viagem inteira. Porque só de eu ver ela no computador, vendo os personagens, eu começo a chorar. Imaginando como vai ser quando ela estiver lá. Se Deus quiser, a gente vai concretizar esse sonho. Próximo, eu quero cozinhar mais. Nesse ano de 2016, eu cozinhei muito. Eu me aprimorei muito na cozinha. Gente, eu não sabia fritar um ovo. Eu me surpreendo cada vez mais comigo mesma, sabe? Eu tô conseguindo fazer coisas que eu nunca imaginava que eu conseguiria fazer. Eu descobri um gosto, um hobby que eu gosto muito, assim. Uma coisa que eu gosto muito, que é cozinhar. Então pra esse ano, eu quero cozinhar mais. Eu quero fazer pratos diferentes. Eu quero fazer tortas, bols. Eu quero cozinhar de tudo. Eu quero aprender a cozinhar de tudo. Enfim, eu quero virar uma Pã Masterchef. Outra coisa que eu quero muito fazer esse ano é mudar os assuntos do canal. Eu sinto que o meu público... É que vocês, né? Gostam muito da mesma coisa de mim, sabe? E eu quero que vocês estejam abertos pra receber outros tipos de vídeo. Eu sinto que quando eu posto um vídeo diferente, que não é um vlog. Enfim, uma coisa de maternidade. Vocês não aceitam tão bem. Não tem muitas visualizações. Tem muitos gostei. Claro que sempre trazendo a minha essência pro vídeo, sabe? Pro conteúdo. Mas trazer conteúdos diferentes, conteúdos de dicas. Conteúdos diversos, gente. De relacionamento. Enfim, eu quero poder trazer isso pra vocês, sabe? Eu sempre falo que o meu canal é um canal de... Um canal lifestyle. Um canal de uma mulher. Que é mãe, que tem um relacionamento, que tem uma casa pra cuidar. Enfim, que gosta de se maquiar, que gosta de se cuidar da aparência. Então, eu quero poder falar de tudo aqui com vocês. Se gosta de cozinhar. Eu quero que vocês recebam muito bem esses meus vídeos, sabe? Essas minhas mudanças. Então, eu espero que vocês estejam comigo de portas abertas pra esse novo ano. Espero muito poder contar com vocês. E essas são as minhas pequenas metas. É claro que tem muitas outras coisas que eu acabei nem colocando no papel. E um outro plano que eu também não coloquei no papel, mas que se Deus quiser vai acontecer nesse ano, é engravidar de novo. Eu quero muito engravidar de novo. Então, fiquem ligadinhos que aqui no canal vai ter muita coisa nova pra vocês acompanharem. Então, deixem muitos gostei aqui nesse vídeo. Deixem seu comentário. Beijo enorme pra todos vocês. Um ótimo 2017 pra nós. Tchau.